E por que é tão importante a gente guardar a visão, mas saber que tipo de veículo nós somos quando carregamos uma visão? Exemplo, Deus falou pra mim que eu vou ter uma das maiores empresas e que isso vai glorificar o nome de Deus. E aí eu pego e eu tenho essa visão, eu falo assim, cara, eu sou, eu vou ser isso e tal, mas eu não faço nada a respeito. Eu só tenho essa palavra de que você é um grande empresário e que Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida. O ponto-chave é, todos nós acreditamos que temos promessas, todos nós acreditamos que Deus fala alguma coisa a respeito de nós, mas que tipo de veículo nós somos quando ele nos dá uma palavra pra que a gente faça? Cara, eu posso ser uma Ferrari ou eu posso ser um Fusca ou eu posso ser um carro qualquer, ou eu posso ser isso ou eu posso ser aquilo. O que vai definir não é a marca que me carrega, mas é o que ela é capaz de fazer pelas pessoas que eu vou carregar. Vou dar um exemplo. É uma Ferrari, uma Ferrari conversível, corre muito, mas toda hora ela tem que parar pra cada obstáculo que vai na frente dela, porque senão ela raspa, ela se machuca. Então toda vez que tem um objeto difícil, quebra-mola ou alguma coisa, ela tem que diminuir a velocidade e desviar. E mais do que isso, você não consegue carregar pessoas com você. Você quer ir muito rápido e você quer ir sozinho. E não é isso que Deus tem pra nós. Se eu for um carro muito fraco ou um carro muito velho, eu também não vou aguentar grandes estradas, eu não vou aguentar fazer aquilo que Deus me chamou pra fazer. Agora, se eu for um carro que comporta pessoas, eu for um veículo que comporta pessoas, um carro grande, eu botaria assim no coração, Deus, eu quero ser uma van. Porque se eu for uma van, eu consigo carregar muitas pessoas pro sonho, eu consigo carregar muitas pessoas pro lugar que elas têm que estar. E mais do que isso, eu consigo andar numa velocidade constante, eu só preciso me lembrar de que não basta eu ter lugar, não basta eu ter conforto, eu preciso alimentar esse veículo. Então eu preciso alimentar com óleo, eu preciso alimentar com gasolina, eu preciso alimentar com água, pra que assim o carro ande. Certo? Certo. Assim é com você os planos de Deus. Você se questiona, cara, as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. Primeiro, que tipo de veículo você é? E que tipo de alimento você precisa começar a dar pra que a sua promessa comece a andar pra então chegar no lugar de destino que Jesus tem pra você? Não se esqueça de que constância é mais importante que velocidade. Tá bom? Deus abençoe vocês e que vocês cresçam no propósito e descobram o lugar de destino que vocês têm que estar.